Música Estamos começando mais um nosso Viva Bem, este espaço aqui que a gente traz especialistas para que a gente tenha mais conhecimento e com isto mais vida com mais qualidade, com certeza né? Mas vocês já se aposentaram? Querem continuar trabalhando? Olha, eu acho que trabalhar sempre é muito bom. Ou depois de alguns anos resolveu voltar ao mercado de trabalho. Ficou um tempo em casa e aí voltou. Como será que isso está? O nosso assunto hoje é exatamente sobre isso. É sobre o mercado de trabalho na terceira idade. Que tipo de trabalho, o que esses idosos podem fazer, o que nós quando formos ficando mais idosos e aposentados podemos continuar trabalhando e contribuindo né? Nós sabemos que segundo o censo de 2010, 30% dos brasileiros com mais de 60 anos estão em plena atividade. E houve um aumento de 65% da ocupação nos postos de trabalho desde 2000, dessa faixa etária né? Então isso já chama atenção. A gente conversa a partir de agora com a economista Vivian dos Santos Queiroz. Ela é doutoranda em economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul com a pesquisa inserção do idoso no mercado de trabalho. A Vivian é jovem e a gente agradece esse teu comprometimento. Tu tá te preparando pra envelhecer muito bem né Vivian? Com certeza. Claro. É que eu também trabalho com idosos desde mais jovem né? Quando não era idosa ainda. E sempre dizia, eu trabalho também em causa própria, pra chegar na velhice muito bem né? Claro. E pra nós é um prazer ter pesquisadores, porque é um novo momento. Não sei se tu concorda comigo, eu costumo dizer, não tem coisa mais nova do que a velhice. Com certeza. A velhice é nova na sociedade. Exatamente. Vamos falar um pouquinho disso, desse avanço do envelhecimento mundial. Então, no mundo inteiro a gente tem dados de que os idosos eram cerca de 205 milhões em 1950. E ultimamente, esse número quase mais que triplicou, chegando a 4,700 milhões de idosos em todo o mundo. No Brasil, essas taxas são altíssimas também. A gente tem, por exemplo, na última década, 10% da nossa população é idosa, pessoas acima de 60 anos. E se a gente fizer uma comparação com alguns países da América Latina, a gente tem uma população relativamente jovem, em comparação, por exemplo, com a Argentina, mas que está envelhecendo e cada vez mais inserida no mercado de trabalho. E algumas questões a gente pode levantar que motivam esse envelhecimento populacional, que seria a queda na taxa de fertilidade, queda nas taxas de mortalidade. E essa transição que o Brasil vem enfrentando está altamente acentuada, porque essas taxas estão caindo rapidamente, certo? E os idosos estão vivendo mais. A gente vê que os idosos, as taxas mostram que os idosos, eles conseguem viver mais, se inserir mais, ter melhor qualidade de saúde, de vida. Por exemplo, um idoso, em 1960, ele vivia, com 60 anos, ele tinha uma sobrevida de até 13 anos, em média. E agora, nas últimas décadas, um idoso passou a viver em torno de mais 20 anos. Ele está vivendo bastante. Isso são reflexos de que? Qualidade de saúde, avanço na saúde, saneamento básico, educação. Claro. Mas e por que o idoso busca o mercado de trabalho? Isso é uma questão que a gente pode já começar por aí também. A questão, assim, ele busca uma ocupação, muitas vezes a gente sabe, empiricamente observando, que a necessidade de trazer também mais um dinheiro para dentro de casa, complementar a aposentadoria. Quais os fatores que levam os idosos a buscar o mercado de trabalho atualmente? Exatamente. No Brasil, existe... O Brasil, assim, tem uma certa peculiaridade, porque os idosos, eles estão se inserindo mais no mercado de trabalho. Se a gente comparar o Brasil com outros países, por exemplo, europeus, a gente vê que nós temos uma população em torno de 30% dos idosos estão no mercado de trabalho. Enquanto na Europa, a inatividade, a partir de 55 anos, é quase que uma norma, vamos dizer assim. Que maravilha. Eu considero isso realmente um privilégio, né? Exatamente. Nós temos um país em que as pessoas procuram estar em atividade, contribuindo para a sociedade. E, assim, os fatores que contribuem para isso, a maioria desses idosos vão, porque eles querem complementar a sua renda domiciliar. As questões relacionadas, melhora na saúde, a sobrevida que eles têm, né? Aumentou a sua atividade, vamos dizer assim, laboral, sua idade laboral. Ele passa a trabalhar mais, tem mais qualidade, mais disposição para o trabalho. Então, isso colabora para que ele retorne ou permaneça no mercado de trabalho, mesmo após aposentado. Claro. Bom, mas aí nós estamos falando, por enquanto, da visão do idoso que quer continuar trabalhando. Mas e o mercado de trabalho? Tu considerarias que está apto a absorver esse número de idosos? Está preparado? Ainda tem processo? Bem, é exatamente isso. Existe um processo, tá? O idoso encontra algumas dificuldades de se inserir no mercado de trabalho. Por quê? Por exemplo, algumas pesquisas feitas recentemente mostram que existe uma dificuldade desse idoso de se empregar. Se ele está no desemprego, ele tem uma certa dificuldade de conseguir sair do estado de desemprego. Por quê? Algumas pesquisas apontam que existe uma certa discriminação por idade ou competitividade. Por exemplo, uma alta taxa de desemprego colabora para que o idoso, por exemplo, tenha mais dificuldade, estando desempregado, em receber uma oferta de trabalho. Certo? Mas, e a discriminação? Então, tem alguns fatores que explicariam a discriminação por idade, né? Como o lado negativo, que seria o quê? Os empregadores, às vezes, não acreditam que aquele idoso, ele tem a capacidade de, como eu posso dizer, de seguir as novas tendências, tecnologias. De estar atualizado. Exatamente. Existe alguma certa barreira, entendeu? Na contratação desses idosos, que podem colaborar para aumentar o desemprego entre eles. Claro. Não, e existe aí um desacordo, né? Porque conforme a gente vai envelhecendo, e isso as pesquisas também mostram, né? De que a gente vai adquirindo mais conhecimento. Exato. Portanto, mais capacidade. Exato. Eu já ouvi pesquisas, assim, que os homens com 50 anos, 50 e poucos anos, estão em plena capacidade do que a gente vê empresários de 80 trabalhando, né? Exatamente. O que difere e que a sociedade, não sei se tu concordas comigo, que a sociedade muitas vezes cobra, é um ritmo que o idoso não tem mais. O ritmo é mais lento, né? Exatamente. Muda o ritmo. Com certeza. Ele pode demorar mais tempo para fazer, mas ele vai conseguir fazer. Exatamente. Existe também o lado positivo, né? Por exemplo, os idosos, eles têm mais experiência, eles têm, em geral, eles têm mais capacidade de se adequar a trabalhos de equipe e também a lealdade ao seu empregador. Isso também pode ser um dos fatores que colaborem positivamente para a contratação desses idosos. Olha o trabalho que o nosso programa está fazendo, né? Chamando a atenção dos empresários, chamando a atenção de quem realmente gerencia esse mercado de trabalho, de que esses idosos são mais fiéis, eles têm mais conhecimento. Mais conhecimento, eles podem colaborar exatamente. E se dão melhor nos grupos. Exatamente. Ou seja, eles têm mais tolerância. Exato. Bate na tolerância, né? Eles conseguem, exato. Mais tolerância, mais respeito. Isso a gente nota quando tem um idoso nos atendendo em qualquer função que esteja, como ele é mais atencioso, ele sabe ouvir melhor. Exatamente. Ele não tem aquela pressa do jovem, né? É isso que tem que se destacar para facilitar a contratação desses idosos, é diminuir as barreiras para contratar eles. Até porque a gente sabe que nas próximas décadas, em 1950, por exemplo, teremos 23% da nossa população idosa. Então, é necessário que os formuladores de políticas públicas revejam e incluam essa nova mudança nas políticas, na tendência atual, no avanço populacional, do envelhecimento da população, nas novas políticas públicas para facilitar, colaborar para a inserção desses idosos no mercado de trabalho. E esses são os pontos positivos. A pirâmide social está mudando, a gente já sabe disso. Isso vai mudar cada vez mais, né? Nasce-se menos e se morre menos. E se morre menos. Então, muitas, né? Por exemplo, eu estou conversando aqui com a especialista, com a Vivian, a Vivian vai chegar ao 100 facilmente. Se se cuidar, se tiver uma boa saúde, chega ao 100 facilmente. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma população com mais de 100 anos, né? Exatamente. Veranópolis, a cidade que tem mais idosos reunidos no mesmo espaço. Porto Alegre já fez encontro dos mais de 100 anos e foram 82. Porto Alegre? Isso faz uns dois ou três anos? Exatamente. Então, a gente sabe disso, mas tu falaste nas coisas, nos pontos negativos para empregar esses idosos. Também nós temos que ver, e aí eu quero ver a tua palavra como economista, que tipos de atividades, que setores seriam mais adequados para absorver esses idosos, a mão de obra? Bem, as pesquisas apontam que os idosos, em geral, eles se ocupam em setores que não têm carteira de trabalho assinada, certo? Ah, ok. Exatamente. Porque o aposentado, que faz parte dessa população, eles estão voltando para o mercado de trabalho, ou permanecem, mesmo após a aposentadoria. E isso, esses idosos, eles, em geral, aceitam ocupações que não dão essas garantias trabalhistas, porque eles estão lá para complementar a sua renda. Muitas vezes, então, eles querem também um trabalho mais flexível, nas suas horas de trabalho, para poder ter mais tempo para outro tipo de atividade. E aí, essas são umas das ocupações, e conta própria, muitos são empregadores, têm seu próprio negócio. Essas são algumas características, mas, em geral, os aposentados se ocupam em trabalho sem carteira de trabalho assinada, por causa dessa flexibilidade, e os que não são aposentados em setores por conta própria, empregador. E muitas vezes procuram uma atividade completamente diferente daqueles que eles passaram uma vida trabalhando. Exato, exatamente. Muitas atividades estão voltadas para... Em geral, alguns trabalhos apontam que os idosos, eles... Existe uma dificuldade, tá? Quando eles se deparam com a baixa renda da sua... Baixa valor do seu benefício, eles podem até se ocupar em ocupações que não sejam tão relacionadas ao seu tipo de trabalho, porque eles necessitam... Exatamente. Exatamente. Necessitam de complementar sua renda, mas muitos vão para o mercado de trabalho também para não ficarem só em casa, para não ficarem... Tipo, aproveitar seu tempo livre, porque não desejam mais... Porque se a pessoa trabalhou a vida inteira... Aquele horário não mais... Exatamente. Daquela forma não, claro. E acabam fazendo outras atividades também para poder ocupar seu tempo. E esse mercado de trabalho, ele tem que se adaptar também para absorver homens e mulheres, Exatamente. Porque tem atividades que são mais femininas, atividades que são mais masculinas, embora isso venha também mudando completamente dos anos passados para cá, mas ainda existem as coisas mais adequadas para as mulheres ou para os homens, né? Exatamente. As idosas, por exemplo, elas em geral poderiam se ocupar em serviços mais de atendimento, algumas da área de saúde e etc. Mas assim, eu acho que até agora, não investiguei a fundo essas áreas, tá? Mas acredita-se que eles estão mais direcionados para um tipo de ocupação que não exige tanta especialidade. Por exemplo, a educação é um fator importantíssimo, tá? Porque a educação, à medida que o idoso vai envelhecendo, ele vai precisar de ter mais educação, porque ele vai poder garantir uma melhor ocupação e melhor remuneração. E remuneração vai refletir em acesso a melhores serviços de saúde. E eles estão buscando a qualificação? Sim. Estão buscando, né? Estão buscando a qualificação. A gente vê que tem idosos ainda que estão procurando se qualificar, aumentar seu nível, seu capital humano para poder continuar ativo. Eu acho assim, que acreditar que os idosos não estão se capacitando, isso não existe. Claro, estão lá sim. Os idosos, eles são capazes, sim, eles se capacitam, eles querem colaborar e querem continuar trabalhando. E nós vamos a um pequeno intervalo, mas a gente quer continuar conversando. E a gente ainda tem a metade do programa. Nós já voltamos. Estamos voltando com o nosso Viva Bem de hoje. A gente está falando sobre o assunto que é o mercado de trabalho para os idosos. Não precisa ficar com medo de envelhecer. A gente não pode ter medo, porque só tem um jeito de não envelhecer. Esse a gente não quer. Pois é. E a nossa ponte aqui direta, vocês que estão em casa com quem está fazendo o programa Viva Bem, é permanente. Telefone 3230 1532, o nosso e-mail vivabem.tv.com.br E agora o nosso Facebook, né? www.facebook.com.br Programa Viva Bem, tudo junto, que vocês vão nos ver lá, eu e a Vive, no Facebook, né? Que é uma outra forma de chegar e a gente poder trocar essas ideias todas. E é claro que vocês participando ativamente, o Viva Bem tem o porquê de existir. Por que a gente está aqui trocando ideias? Continuo conversando com a economista Vivian dos Santos Queiroz, doutoranda em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E também com a pesquisa em inserção do idoso no mercado de trabalho. Vamos falar um pouquinho sobre trabalho voluntário para idoso, que é um outro viés, né? Que eles podem ser inseridos no mercado de trabalho. E depois eu quero pegar a tua pesquisa, né? Para a gente saber mais sobre essa inserção do... O que que tu já está colhendo como material, né? Para a tua pesquisa. Bom, a questão do trabalho voluntário é fundamental também. Porque ele se mantém ocupado. Com certeza. Como o idoso está vivendo mais, ele precisa ocupar seu tempo, tá? Muitos acabam fazendo trabalhos voluntários. E isso é saúde. E isso é saúde. Claro. E isso faz parte... Isso também faz parte do lazer dele, do bem-estar dele. Então é muito importante essa inserção em trabalhos voluntários, exatamente. Em todos os setores, né? Em todos os setores. E aí a gente também encontra muito facilmente a abertura desse trabalho voluntário em hospitais, como ela falou, na questão da área da saúde, na questão da área das relações, de atendimento ao público também, os idosos se saem muito bem. E a tua pesquisa, né? O que que te instigou? Eu tenho uma curiosidade, assim, uma pessoa jovem querer saber a inserção do idoso no mercado de trabalho. Bem, eu já venho fazendo algumas pesquisas na época do mestrado. Eu sou de João Pessoa. Fiz a... O sotaque já tava dizendo que... Pois é. Era mais lá de cima. Eu sou de João Pessoa. Fiz algumas pesquisas com os professores de lá. Que legal. O professor Hilton Martins foi meu orientador lá em João Pessoa, no mestrado. E agora o professor Diácono Balbinotto, aqui na URGS. E então a gente já vinha trabalhando com isso, com os idosos. Eu fiz um trabalho sobre a inserção ocupacional dos idosos, por isso que eu te dei dados sobre... Ah, que ótimo! Exatamente. Sobre que os idosos têm mais propensão, principalmente os aposentados. Assim, seria em setores que não garantam as garantias trabalhistas, na verdade, né? Sem carteira de trabalho assinada, conta própria. E então, se esse idoso tivesse, no caso, a minha pesquisa apontou que se ele tivesse postegado sua aposentadoria, ele teria, no caso, tido um ganho maior, porque ele teria se ocupado em outros trabalhos como empregador, ele teria se qualificado mais. Estamos falando desse universo que não tem 70 anos ainda. Não. Você não pega compulsória, né? Não. Claro. Exatamente. São os idosos ainda... Que não chegaram aos 70. Aos 70 anos, tá? E agora, na minha tese, eu pretendo fazer, continuar trabalhando com isso. E os meus primeiros dados apontam, trabalhei com desemprego, tá? Aqui no Rio Grande do Sul? Sim. Não, no Brasil. Ah, no Brasil, tá. Tá pegando no Brasil. Exatamente. E a gente verificou que os idosos têm uma dificuldade de sair do desemprego, quando eles estão no desemprego, em comparação às faixas etárias mais jovens, com os jovens de 15 a 24 anos. Ou seja, essa inserção, essa volta é difícil. É mais difícil para os idosos, por causa que eles têm que competir com essas faixas etárias mais jovens, e a gente apontou para o fator discriminante por idade e competitividade. Aí também não está posto a diferença de gênero, tanto homens quanto mulheres. Exatamente. Só por ser idoso, já recebe uma discriminação. Exatamente. E depois é um somatório, né? Com certeza. Tem outras questões, porque é mulher ou porque, né? Exatamente. Que tem diferenças. A mulher, ela vive mais que o homem, a idosa. Isso aí, os homens já sabem disso. Vive mais que... Nos cuidem bem que a gente está vivendo mais. A mulher vive mais. A mulher, ela se cuida mais, ela procura mais um médico. O homem tem mais um receio de procurar médico, se tratar. E então, a mulher, ela também recebe grande parte do seu rendimento de aposentadorias e pensões, tá? Então, ela está inserida, a idosa, se insere menos, sua renda depende menos do trabalho. Claro. E os homens idosos têm uma renda que depende mais, em torno de 40% da renda dos idosos é dependência da renda do trabalho. A mulher, 30% só. Ah, é. Então, eles são mais pressionados à volta. Eles são mais pressionados à volta ao permanecer. Ah, tá. Tá? Do que as mulheres. As mulheres, por quê? Elas já têm o complemento da renda, das pensões, em sua grande maioria. E mesmo a ocupação doméstica também absorve um pouco o tempo dessa mulher. Com certeza. Os homens, não. Exatamente. A mulher também, ela pode não voltar para o mercado de trabalho, porque ela quer se dedicar mais aos afazeres domésticos e etc. Claro. Exatamente. Claro. É. Mas, o importante para a gente é que tem pesquisadores que estão fazendo isso. Porque, em questão de 5 anos, o panorama muda, né, Vivian? Com certeza. Para um pesquisador, 5 anos diz muito. Diz muita coisa. Por exemplo, como eu te falei já, né? Daqui a, assim, aqui em 2050, a gente vai ter 23% da nossa população de idosos. Então, é necessário continuar investigando, formular políticas públicas, né? Porque essas pesquisas contribuem para isso. Claro. Para a formulação das políticas voltadas para melhorar a inserção desses idosos, melhorar a renda. Claro. O bem-estar. Porque isso contribui para que ele tenha um melhor bem-estar, lazer e não sofram tanto com discriminação, competitividade. Não, e se a gente for pensar num todo, isso reflete que o país vai gastar menos também com saúde, porque esses idosos terão mais saúde. Exatamente. Eles vão ter uma vida mais saudável, portanto, vão precisar menos de atendimento de saúde. Exatamente. E também, se cuidar mais dos idosos, a gente vai ter o quê? Eles vão passar mais tempo no mercado de trabalho, os custos sociais para as contas públicas também vão ser menores, porque eles vão se aposentar mais tarde. Claro. Tudo isso é um benefício geral para a nossa população. E para dar esse panorama nacional, que a tua pesquisa é nacional, tu está vivendo assim como itinerante, de estado para estado. Aqui tu fica um tempo. Não, aqui eu já estou há quase três anos, tá? Mas não necessariamente, porque eu uso os dados das pesquisas do IBGE. Claro, com certeza. E isso... Tu pode fixar residência e eventualmente viajar, claro. Exatamente. E eventualmente viajar, né? E o nosso estado continua como o segundo de maior longevidade do país, né? Com certeza. A gente vê nas ruas, né? Ah, pois é. Porque nós temos muitos idosos aqui. Exatamente. E a gente vê que eles são bem ativos. Então a nossa obrigação é maior aqui no estado. Com certeza. Com certeza. Já que a gente tem a longevidade maior, a nossa obrigação é maior também, né? Com certeza. Tem que olhar de forma diferenciada para essa população, tratá-los de forma diferenciada, melhorando a qualidade de vida deles, acesso à saúde, principalmente, porque isso vai colaborar para que eles permaneçam ativos no mercado de trabalho, fazendo suas atividades para melhorar seu bem-estar. É aquela minha máxima, né? Velha sim, caída não. E aí tem que continuar trabalhando, né? Com certeza. Com certeza. Então, brincadeiras à parte, né? É muito bom também o bom humor para os idosos. E um idoso que está se ocupando, seja em trabalho voluntário, como a gente falou, seja na volta ao mercado de trabalho, na mesma atividade que vinha fazendo quando ativo, seja em outra atividade. E eu queria que tu fizesse um pouquinho a diferenciação do trabalho e emprego. Porque o que os idosos muitas vezes buscam é mais um trabalho, não é mais um emprego. E tu deixou claro isso com trabalho sem carteira assinada, né? Exatamente. O trabalho existe, não existe o emprego. Exatamente. Muitos idosos, eles se ocupam sem carteira assinada, né? Porque para eles, como eu te falei, beneficia, né? Só para ter uma atividade mais flexível. E para o empregador também. Porque muitos empregadores veem isso como um ponto positivo. Por exemplo, ele não vai ter que pagar as garantias trabalhistas, não vai ter que ter contribuição para a previdência. E isso vai diminuir seus custos para um empregador. Claro. Sem falar que muitos empregadores permaneceram trabalhando e estão velhos. Com certeza. Nós temos muitos chefias de empresa com pessoas de bastante idade. Exatamente. Com certeza. Né? Isso a gente verifica. Por exemplo, tem dados que apontam que tem empregadores com até 75 anos e, em média, as pessoas permanecem no mercado de trabalho. Eles não querem voltar para casa e ficarem, por exemplo, sem fazer nada. Claro. Querem continuar. E esse panorama está mudando? Os empregadores estão realmente com um olhar mais atento para as pessoas com mais experiência? Vou dizer porque isso é a realidade. Quem está mais velho tem mais experiência. Com certeza. Eles estão mais. Tu nota na tua pesquisa isso? Exatamente. Aquilo que eu te falei. Os pontos positivos. Entendeu? Os empregadores observam essa experiência. É muito importante para a ocupação do idoso, para favorecer a contratação dele. É aquele que eu posso confiar. Exatamente. Ele já sabe. Exatamente. Ele tem experiência no que ele faz. Claro. Ele pode colaborar com o grupo e tudo mais. Claro. Bom, nós poderíamos continuar conversando aqui. Com certeza. Mas televisão é tempo, né? Então o nosso tempo esgotou. Mas a gente poderia, com certeza, continuar conversando sobre esse assunto. Porque ele traz muita informação. A pesquisadora aqui, eu agradeço muito, Vivian, trouxeste para nós informações importantíssimas. Eu vou querer que tu mude o microfone de mão, porque eu quero terminar de mãos dadas contigo. Porque assim de mãos dadas é que a gente vê esses desafios. É ou não é? É isso mesmo. Assim de mãos dadas é que a gente consegue resolver muito melhor os nossos conflitos. Viva bem, porque a gente merece. Boa pesquisa, Vivian. Obrigada. 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 Obrigada.